Oi, pessoal! Gente, eu ia fazer o vídeo amanhã, mas chegou tanta coisa linda, tanta coisa linda que eu não vou conseguir me segurar, vou ter que mostrar pra vocês hoje, que eu já mostrei pras meninas do clube da cliente, olha. Olha como as nossas partilheiras estão, gente, olha, 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 olha isso, olha, lá no fundo. Mas eu quero começar pelas nossas cores do nosso viés Londres que chegou hoje, gente. Depois eu quero falar com vocês, gente, sobre a diferença do viés que a gente trabalha pra aquele esparta antigo que era o sanduíche. Não é o mesmo viés, tá, pessoal? Tem muita gente falando aí que o esparta é ruim. Realmente, o primeiro que eles fabricaram, que foi o sanduíche, não é esse, não, ele era bem ruimzinho mesmo. Inclusive, o pessoal da esparta mandou umas amostras pra mim que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, gente, eu recebi as caixas hoje, eles mandaram umas amostras de viés deles pra mim poder entender como é que eles trabalham. Os dois e meio, tem aquele de Londres que eu trabalho, né, e tinha o sanduíche. O sanduíche eles não estão fabricando mais, mas olha pra vocês verem aqui, ó. Gente, como é tudo muito parecido, a gente tem que prestar atenção nos nomes, ó. Aqui no branco eu tenho o Londres de dois e meio, que é o que eu trabalho, e aqui eu tenho o Paris, gente. Esse aqui, o Paris, ó, ele é mais firminho, pra quem gosta de algo mais grossinho, eu adorei esse, viu? Ele é bem firme mesmo, você puxa, ele não fica transparente, não. Não dá pra você ver do outro lado, não, ó. Ele é firminho. E ele tem umas bolinhas aqui, assim, no meio, a câmera não foca, mas ele tem umas bolinhas aqui no meio, ó, que diferencia ele. Agora, já o Londres de dezesseis, que é esse aqui, ó, ele já é mais fininho. Esse eu falei com eles que eu não compraria, é, pra pôr, que pra vender, porque ele é bem fininho, dá pra vocês verem até do outro lado, ó. Então, eles têm hoje o Londres de dezesseis, o Londres de dois e meio, que é aquele que eu trabalho, o Paris, que é esse aqui, ó, de dezesseis, e tem, é, o Paris de dois e meio também. Paris não, gente, antigamente era o sanduíche, perdão, viu? Repetindo, tem o Paris de dezesseis e o Londres de dois e meio, o Londres de dezesseis, ok? Então, são viés diferentes. Então, o de dois e meio que eu trabalho hoje é o da nova fórmula desse daqui, ó, que ele é bem grossinho e bem firminho, não é igual o de antes, não. Então, o de antes que era vendido, pessoal, ele realmente, eu cheguei a testar dele, não recomendei pra eles, mas eles fabricaram esse aqui, que é a fórmula nova, e esse viés, todo mundo que comprou de mim não teve uma pessoa que reclamou. Porém, esse é o Londres, tá? Não é aquele sanduíche, não. Então, chegou cores novas hoje, que eu quero mostrar pra vocês, ó. Satinho, pink, romance, lavanda, etéreo, rosa era, canela, amarelo biscoito, rosa bebê, sanremo, rosa pantera, azul marinho, preto, verde pavão, vermelho rubi, sandia, ai, gente, cansei, verde herança, branco, cronos, mocacinha ou base, pérola ou marfim, turquesa, tami, vinho, rubro ou sensuale e odalisca. Vai chegar ainda essa semana, gente, vai chegar castanho, frozen, esqueci as outras cores, gente, são muitas cores, porém, hoje a gente tem 23 cores inéditas aqui. A nossa cartela vai conter 30 cores diferentes, gente, 30 cores, viu? É muita coisa pra vocês. Nosso viés custa 32 reais o rolo, tá bom? Agora aqui eu tenho as microfibras pra cueca de poliéster. Elas são R$69,90. Gente, essas estampadas aqui, ó, tem qualidade de poliamida, viu? Quem comprou, essa aqui, ó, eu amei tanto ela. É uma caveira com flores, ela é linda, ó. Você acredita que as minhas clientes não gostou? Depois eu vou fazer uma cueca pro meu marido, pro meu filho, vocês vão ver como é que vai ficar linda, viu? E agora essas queridinhas aqui, ó, essas aqui são as de cueca adulto, tá, gente? Todas essas aqui, ó. Tinha mais, porém já esgotou. Agora essas queridinhas aqui, eu só mostrei pro clube da cliente, gente. As minhas tiveram prioridade, todo mundo já comprou. Que são as de personagem infantil. Gente, eu não tenho maturidade pra isso aqui não, viu? Olha. Garfield. Lilo e Stitch. Mini. Stitch de novo. Homem-Aranha. Turma da Mônica. Meninos Superpoderosas. Outro tipo de mini. Piu-piu. E Rei Leão. Gente, isso aqui pra fazer calcinha, cuequinha, biquinizinho de criança, roupinha. Dá pra tudo, gente. 69,90 quilos. As meninas já compraram. Ela chegou semana passada. Já mostrei no clube da cliente. As meninas já compraram, tá? Já que adquiriram. Aqui, a poliéster lisa, a gente tá parando de trabalhar com ela. Mas eu ainda tenho. Marfim, branca e lavanda. Tá no rolo ali, tá? Agora, poliamida, eu tenho aqui. Essa de poliéster é 69,90 quilos. A poliamida é 99,90 quilos. Eu só tenho romance, canela, frozen, preto e etéreo, viu? Chegou umas cores novas, mas eu não coloquei, gente, porque eu não tenho espaço. Tá tudo muito cheio, não dá. Não tem espaço, viu? Mas eu quero mostrar pra vocês, gente, os cótons que chegou. Vocês não acreditam nisso, não, gente. Chegou tanta coisa linda, lisa e estampada. Vocês não acreditam? Não, olha essas estampinhas, gente, olha. Poazinho de gatinho, neon, abelhinha, canela, etéreo, satin, pink. Olha aqui. Estampadinho de coraçãozinho, preto, azul marinho, off, pink, satin, etéreo. E olha os estampadinhos, gente, olha. Margaridinha, tem preta, tem rosa, coraçãozinho Mickey, coração neon, neon, neon. Olha, tem de adulto, infantil, adulto, de borboleta, ó. Gente, olha. Pandinha, tem oncinha. Eu não sei nem falar pra vocês, não, gente. Dá vontade de cortar um pedaço. Olha a Margaridinha, meu Deus. Olha o cachorrinho. Dá vontade de cortar um pedaço de cada um pra mim, mas eu não posso, gente. Eu não tô costurando quase nada por conta dessa loja. Então, ó, é bobeira eu pegar. Olha a Margaridinha, do mesmo do rosinha, gente, veio no preto. Olha isso, que mimo. Olha que lindos. Amanhã eu vou estar montando kits de 390. Kits mais lindos com esses tecidos que chegaram hoje, gente. Olha, porque hoje vai ter os livros combinando com os estampados. Chegou tudo, ó. Tem os viés, tem as rendas, tudo combinando, gente. Olha que maravilha. Coto é 69,90 o quilo. Nossa, o coto é daquele 4%, aquele macio, gostoso, ovelhidado. Olha, gente, olha. Veio esse aqui de novo, ó, que é o poá de brilho, ó. O azul. Olha esse coraçãozinho, gente. Olha esse, meu Deus. Meu Deus, não sei falar pra vocês, não, gente. Dessa vez eu caprichei. Dessa vez eu caprichei muito, gente. Muito, 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 nos adultos, no infantil. Pena que não veio nada de pra menino, tá? De menino que eu tenho é só aquela do Mickey. O resto é tudo de menina, mas olha pra vocês verem. E aqui abaixo eu tenho as rendas, gente, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tá meio bagunçado, mas tem todas as cores de renda, ó. Todas, 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 tudo mesmo. Combinando com os viés, com os tecidos, pra gente poder montar os kits, viu? Quem for querer ver, pode me chamar lá no WhatsApp, que tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Que eu mando as fotos e você escolhe. Aqui, ó, já tá cortado com pedaços de dois metros, viu? E aí a gente corta no meio pedaço de um metro. A gente não corta pedaço menor, porque senão vai ficar um pedaço sobrando. Então todos os nossos pedaços variam entre um metro a um metro e meio. Ah, Aline, é um quilo de uma cor só? Não, gente. Nesse um quilo você pode colocar as cores que você quiser, tanto liso quanto estampado. A malinha de algodão tem também. A malinha de algodão estampadinha pra pijama. Agora que chegou o frio mesmo, hein? Pijaminha aí. Eu não tô tendo muita opção de liso. Só tenho essas aqui, ó. Mais estampadinhas a gente tem bastante, pessoal. Só chamar lá no WhatsApp que a gente vai estar atendendo normal até sábado, tá bom? Se for ter alguma promoção, vai ser lá no clube da cliente. Aqui, pro WhatsApp, pro restante do pessoal, continua valendo o valor normal. 69,90 quilos. E a promoção agora é a partir de 350 reais a gente paga metade do frete pra você em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Pode me chamar lá no WhatsApp que tá aqui abaixo, pra eu tá mostrando tudo com cuidado pra você. As fotos uma por uma, pra você tá podendo ver mais de pertinho os detalhes de todos os materiais que a gente tem. Uma novidade, pessoal, é... A gente vai começar a ter os kits prontos de sutiã, calcinha e sutiã. Porém, serão só kits prontos pra cinco conjuntos, mas vai estar disponível somente lá no nosso clube da cliente. Não vai estar disponível aqui pro YouTube, não, viu? Então, pra participar do clube da cliente, tem que fazer o quê? Virar cliente, tem que comprar material pra ir pra lá. Então, porque vão ser kits fracionados somente uma vez por semana, então vai ser preferência pra quem já é cliente, tá? Então, quem for querer, trate de virar cliente primeiro pra poder participar das promoções exclusivas do nosso clube, tá bom? Então, beijo pra todo mundo e espero vocês no WhatsApp lá amanhã pra comprar os tecidos que a gente mostrou hoje. Os viés, as rendas, a malha de algodão, as microfibras, principalmente essas aqui, ó. Que acaba rapidinho, gente, sobrou pouco, eu devo ter no máximo uns três, quatro metros de cada uma dessas aqui. Eu peguei quinze metros, meio rolo praticamente, e hoje eu tenho na faixa de dois a três metros só, não, de três a quatro metros mais ou menos, de cada uma dessas aqui, ó. Então, é de quem chegar primeiro, gente, é de quem pedir primeiro. Os viés, né, vai ter sempre, então fica aí a critério de vocês escolherem as cores que vocês quiserem, tá bom? Então, um abraço pra todo mundo, até amanhã no WhatsApp. O que é isso aí?